Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, movendo destinos Te adorarei, te adorarei Meu Deus é o Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Esse é quem Tu és Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Meu Deus é o Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Esse é quem Tu és Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas, caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus Esse é quem Tu és Parece que estou cercado, meu Deus Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus Meu Deus, meu Deus Legenda Adriana Zanotto